Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Eu só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você, só quero, só quero ver você. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o rei Jesus? Ele é o rei da minha vida, rei do meu coração, ele merece toda honra, glória e adoração. Tu és o único, Deus, maravilhoso, Deus, tu és bondoso, Deus, e não há outro igual a ti. Então vem Jesus, sim, ele vem. E quem é o rei da glória? Quem é o rei da glória? O rei da glória é Jesus, Jesus, ele é o rei, ele é o rei. O rei da glória é Jesus, Jesus, ele é o rei, o rei da glória. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória, eu abro meu coração, eu abro meu coração. Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei. Quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, quem é o rei da glória, Jesus, Jesus, ele é o rei, o rei da glória. Ele é Jesus. Olá meus amores, aqui é a Gabi Fraticello. Estou passando aqui para avisar que as minhas músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, Google Play, iTunes, enfim, todas essas plataformas estão disponíveis. É muito fácil, é só digitar o meu nome na busca e já vai aparecer todas as músicas lá. Um beijo! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí